No jogo do cabeça de cavalo que... Olha isso, cara! E aí, galera! Beleza? Pela trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos de volta e dessa vez, cara, com um jogo novo. Granny 2, cara. Finalmente existe. Granny Chapter 2, né? Capítulo 2. É... Galera, eu confesso pra vocês que eu já dei uma olhadinha no jogo aqui. Eu instalei ele mais cedo, dei uma jogada, mas não zerei. Eu só dei uma vasculhada pela casa. E, cara, temos o Grandpa junto com a Granny. Eu não sei se é o mesmo Grandpa daquele jogo lá, mas... É, eu acho que Grandpa é avô, né? Em inglês. Então, eu acho que ele é o marido da Granny, né? Possivelmente. Mas, enfim, galera. Se gostar, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Somos quase 6 mil inscritos, cara. Muito obrigado pela sua inscrição. É... O canal tem dado uma sumida aí, mas... Depois eu falo sobre isso. Beleza? Vamos dar um play aqui. É... Já vamos começar no fácil mesmo. Só pra gente poder... É... Ver mais ou menos como é que é o jogo aqui em vídeo. E simbora, cara. Não vou nem tentar traduzir aquilo ali, não. Vamos simbora. É... A casa é diferente. Não é a mesma casa do primeiro game. Claro que não, a developer não ia fazer um negócio desse, né? Ia lançar um outro jogo com a mesma casa, com o mesmo ambiente, né? Mas, enfim. Vamos lá. Bom, cara. Como sempre, vamos acordando, né? Eu espero que a qualidade de imagem esteja boa. O áudio também, né? É... No último vídeo eu falei pra vocês que eu tô de celular novo, né? E simbora, cara. Eu tenho uma manetezinha ali. Eu nem fiz questão de testar pra ver se tem como jogar com ela. Vai no touch mesmo. Depois eu faço um teste. Se der, eu trago outro vídeo jogando com a manete, tá, pessoal? Um joystick. Cara... A sensibilidade tá impecável. Tá maravilhosa. Tá muito bom de jogar, né? É... Caramba, mano. Como sempre, né? A developer fazendo um excelente trabalho, tá? Eu vi um pouquinho aqui o cenário. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá? É... Só que eu não joguei direito o jogo, tá, pessoal? Eu só dei uma explorada mesmo pela casa. Ah, esse aqui eu tenho que ter alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa pra ligar. Esse aqui deve ser uma opção secundária pra poder ir embora, né? Tá me lembrando no Resident Evil 4, cara. Aquele final lá que a gente sobe no jet ski com a Ashley, né? É... Deve ser uma opção secundária pra fugir da casa, né? É... Opa! Buguei na porta ali. Olha aqui, pessoal. Isso aqui, com certeza, deve ser pra caso, né? Um game over, né? Uma cena de morte. Eu acho que tem como ativar, ó. Olha aí, garoto. Isso aqui, ou pode ser usado também quanto a própria Granny, Grandpa, sei lá. Ou deve ser usado como... É... Cena de morte, né? Morreu cinco vezes. Aí eu acho que... Preciso de uma roda. Uma roda. A gente acha uma roda, então. Né? Eu não vi os objetos do game, tá? Eu só vasculhei a casa mesmo. Ih! Olha lá, Granny. Cara, que saudade. Granny, I love you. Que saudade que eu tava dela, cara. Saiu um segundo joguinho. Esse jogo foi estrondoso, cara. Foi um sucesso absoluto. Mods atrás de mod. Vídeo atrás de vídeo. Não só aqui no canal, mas em vários outros canais. É... E agora a Granny tá em casa nova, cara. Eu tô com um pouquinho de ciúme, porque eu sou muito apegado à primeira casa, cara. Mas também é legal, né? Ver um novo cenário. Que isso. Eu preciso de uma... Uma... Uma chave. Ipa! Barulho. Tinha uma pecinha ali. Olha aqui, velho. Porta elétrica. Eu acho que aqui que é a porta da saída. Eu tenho que... Olha ali, cara. O grandpa, velho. O titio, o vovô. E agora, cara? Pra onde eu passo? Será que eles não viram, mano? Ai! Sinceramente, eu fui trollado, cara. O cara tava de tocaia ali, me esperando. Nossa. Até a inteligente artificial, mano. Desses bichinhos tão fodos nesse jogo, velho. O cara foi, parou ali e me pegou de surpresa. Tá, vamos lá. Vamos ver se a portinha tá trancada. Opa, não está. Eu preciso de crowbar. Eu não sei o que é crowbar, mas... A gente vai achar isso aí, né? Vamos lá. Vamos explorar mais a casinha nova da Granny. A casinha... A Granny tá de casinha nova. Ah! Crowbar! É isso aqui, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ó, crowbar. É isso aqui. Pé de cabra. Fraguei. Entendi. Hum, então vamos lá. Então isso aqui é uma crowbar, né? Nada de Granny. Opa. Meu amigo! Meu chapéu! Temos uma arminha de choque aqui. Vamos estrear na Granny, cara. Isso eu acho que é um item também do primeiro jogo, se eu não me engano. Acho que não, né? Eu acho que é no... No jogo do cabeça de cavalo que... Olha isso, cara. Que demais esse efeito, cara. Reda pra lá, Guernosa. Deixa eu pegar minha munição aqui. Acho que era o jogo do cabeça de cavalo que tinha arma de choque. Será que se eu levar ela, arrastar ela até lá, eu consigo trancar ela? Cara, vamos fazer muita bagunça, não. Vamos tentar dar um tiro também no Grandpa, né? Isso aqui é pra... Se proteger, né? Gente, se ele vir, vai levar choquinho. Um armarinho. Cara, esse aqui é o filhinho da Slendrina lá. Olha, tá cheio de fotos deles aqui, mano. Da família. Eu quero ver se a Slendrina aparece aqui também, cara. Se deve ter algum easter egg dela. Fora as fotos, né? Que isso tem que ter. Tem uma passagem ali, não sei se dá pra passar. Fora as fotinhas, né? E tal. Opa. Agacha aí, filho. Agacha aí. Opa. Gasolina? Ih, acho que vai ter como também fugir de carro, galera. O jogo tá sem efeito sonoro, não tô entendendo. Tá muito pouco barulho. Ah, tá. Opa. Grumpá, vem cá. Vem cá, tio. Aí vem por trás. Cadê, gente? Essa família? Olha ele aí. Ah, ele tem uma chave no pescoço, cara. Que demais, cara. Vai pra lá. Vai pra lá. Ele tem uma chave no pescoço, maluco. Nossa, essa chave é da onde? Vamos vasculhar aqui a cozinha. Vamos aproveitar que tamo... Ai, Granny! Que susto! Vamos lá, dia 3. Já levei aí duas chapuletadas. Uma do Grumpá, tem um barulho diferente. E a chapuletada clássica da Granny, né? Com esse barulhinho que ela faz. Muito legal, cara. Manter a essência do jogo, pelo menos, né? A Granny é a mesma personagem. Tem os mesmos barulhinhos. E tal, bacana demais. Temos câmeras aqui, ó. As câmeras tem... Eu só quero ver se tem, tipo, os mesmos objetos, né? Martelo, essas coisas que tinha no primeiro. E o carinho já tá mancando, já. Pode esperar que o Granny 3 pode chegar, hein? Nada. Gente, a casa até é bem grande, hein, velho? Muito bem pensada a casa. Pega. Vamos deixar aquela chave pra lá? O que eu quero mais é vasculhar a casa. Eu não tenho certeza de que... A chave tá até aqui, ó. Eu não tenho certeza de que se eu vou conseguir zerar. Mas eu queria trazer um joguinho pra vocês aí hoje, né, galera? Granny 2, cara. Mais do que merecido aqui no canal, cara. Aqui no canal tem muito vídeo de Granny, ó. Pro chave do barco. Chave do barco. Descobrimos onde tá a chave do barco. Vem cá, Granny. Toma! Nossa, achei que nem ia tirar, não. Caraca, meu irmão. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Ah! Não! 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 Ai, ai, ai. Dia 4. Vamos parar de arriscar? Vamos pegar aquela chave do barco e vamos ver se a gente consegue sair. Mas, claro, tem umas grades ali. Provavelmente eu vou ter que arrumar alguma coisa, ligar alguma coisa na outra ali pra poder abrir. Cortar algum fio, sei lá, pra abrir aquelas grades, cara. Arrancar aquilo dali. Que o barco não vai conseguir ultrapassar aquilo ali, não. Aquela barreira, não. Então, vamos lá. Vamos pegar a chavezinha aqui no... Pô, vamos ver esse aqui. Sala. Clássicos jarrinhos de barulho. Acho que um fica aqui em cima. O outro fica ali embaixo. Granny, 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 não. Por favor. Nosso último dia. Nossa última chance. Vamos lá. Se eu morrer, eu vou tentar explorar mais a casa com vocês. Eu vou reiniciar o jogo. Não tem problema. Mas a gente tem que ver uma boa parte do jogo, cara. Até agora eu não usamos muita coisa, não. Não tem muito objeto. Tô jogando também igual animal, cara. A velocidade que eu vou andando. Pô, nem. Olha aí, já faço barulho. Já venho aqui. Já vamos entrar debaixo da cama aqui. Olha ela aí, ó. Olha a Grenosa aí. Mesmo, gente. Eu, tipo, vou manter o fiel ao mesmo jogo. Eles não tiveram o trabalho de fazer uma Granny nova. Com novos gráficos. Nada disso não, cara. Manteram tudo... Tudo do mesmo jeito. Pra ser sincero, eu preferi assim mesmo. Não queria que fizesse diferente, não. Porque eu sou muito apegado à Granny, cara. Opa! Tem aqui uma tesourinha ali. Sei lá que é aquilo. Vamos pegar a chave do barco, cara. Só pra gente ver de qual é. Bom. Não sei onde é que eu vou usar aquela tesoura. Vamos mandar mais pela casa. Vamos ver aquela chave que tava ali no chão. Quem sabe não é ela. Vamos, 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 vamos. Isso! Fecha, fecha, fecha. Caramba, o que que é isso? Olha, outra chave. Não faz barulho. Vamos ver o que que é aqui primeiro. O que é isso? Olha só. São as câmeras. Olha ali, ó. O Grampar tá ali. Cadê a Grenosa? Caramba, meu. Vamos pegar essa chave aqui. Acho que essa aqui não vai ter mais utilidade, não, né? Escada, cara. Granny nunca teve escada. Eu acho que não, né? Acho que no primeiro jogo. O cara não apareceu, não. Cara, que sinistro, mano. Casa cheia de passagem, cheia de porta, mano. Dá uma confundida, né? Eles não foram lá. Cara, minha mão tá dando até... Até formigando agora. Olha aqui a rodinha que nós precisamos aqui. Lá embaixo. Cara, acho que eu vou levar a rodinha porque eu não faço ideia de onde eu ponho essa chave. Nós sabemos que tem que ter uma chave ali, então demorou. Ô, surdo! Caralho, velho. O cara não ouviu o barulho. O weapon key. O quê? Ai, lá vem a... A Granny não chega de longe, cara. Essa aí é de lei. Vai, 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 vai. Vamos colocar lá a rodinha. O vídeo deve ficar um pouquinho longo, né? Porque eu tô tentando jogar que nem homem. Mas tá bem difícil. Ela fala as mesmas frasesinhas. Não é aqui que usa a roda, cara. Que pena. Vai à merda, Granny. Vai à merda. Vai à merda. Tem isso aqui. Não sei onde é que eu vou usar. Eu já olhei isso aqui já. Se eu não me engano, aqui que é a porta, cara. Que eu vou ter que sair, né? A porta mais armada que tem é essa. Olha aqui, eslendrinho no canto. TVzinho dele, tudo arrumadinho, ó. Que a Granny tava casada. Eu acho que eles divorciaram e ela foi embora. Deixou a casa pra ele. Foi viver sozinha. Banheiro! Caramba, meu irmão. Banheiro aí. Graninha tem banheiro, cara. Cara, tem que dar cagada, né? Vai ficar sem cagar. Não pode. Já era, galera. Já era. Já era. Olha lá. Sabia que era... Os dois vão me matar juntinho. Que bonitinho. Pode ir, amor. Vai. Ah, galera. Não deu. Bom, mas acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Olha eu mantendo o volume aqui do jogo, gente. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque já deu, né? O vídeo deve estar bem longo. Espero que tenham gostado, galera. Nossa, tá alto. O som deixa eu abaixar aqui. Espero que tenham gostado, né? Sinceramente, eu adorei, cara. Adorei. A casa é sensacional. O novo personagem também. Eu gostei bastante do Grandpa. O barulhinho dele, quando ele dá uma cacetada, é legal. Gostei da casa. Gostei da arminha de choque. Foi muito maneiro. Agora, me diz você. O que você achou do jogo? Pode comentar aí, sem dó. Vou dar um coraçãozinho no comentário de cada um de vocês. Pode comentar o que você achou do jogo. Em breve, eu trago mais um vídeo, né? Sobre Granite 2, né? Eu vou estar jogando mais aqui. Descobrindo novas coisas. E trazendo pra vocês aqui no canal. Beleza? Assim como eu fazia lá no primeiro. Morou, galera? Então, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Entre na playlist de Granite aqui do canal. Assiste os vídeos do primeiro jogo. Pode ver, galera. Aqui na playlist aqui tem muito vídeo legal. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado mesmo. Valeu. Falou! Falou! Falou!